Oi gente, meu nome é Carol, como vocês conhecem aqui, Carol Oliveira aqui do canal Hoje eu fiz esse coque aqui, tá? Eu improvisei aqui, fiz um coque com esse cabelo praiana, tá? O que eu tenho pra falar sobre vocês, sobre esse cabelo? Gente, é um cabelo sedoso, ele tem uma sedosidade, eu vou até mexer, vou deixar o coque aqui de lado E vou mexer aqui, ele é um cabelo sedoso, os cachos dele são cachos mais abertos Eu vou colocar assim, pra vocês verem aqui, ó Os cachos dele são cachos abertos, praticamente um cabelo ondulado, né? Porque pra quem gosta de cachinho fechadinho, ele não serviria, porque ele é um cabelo com os cachos ondulados Não chega nem a ser um cacho que dá aquela volta Ele tem uma ondulação, tá? O que eu percebi, ele tem um pouco de brilho? Tem, não é muito brilhoso, aqui é a cor 1 Mas ele tem um pouco de brilho sim Como eu falei pra vocês, eu fiz esse coque aqui, tá? Maravilhoso, um coque cheio Eu usei todo esse cabelo, só sobrou esse pedaço um pouco aqui E essa telinha aqui, eu não coloquei esse aqui porque eu tive que fazer o gancho ali, tá? Senão não ia dar Mas eu percebi que eu fazendo, simplesmente colocando esse cabelo, ele embolava muito fácil Sabe? Ele embolou muito fácil Eu colocando, ele embolava Coisas que eu fazendo, já fiz, eu fiz uma wig que tá aqui no canal também Que eu vou deixar o link na descrição Com um cabelo Maui Que eu estava há dois meses na minha cabeça Eu tirei pra fazer essa wig E não embolou da maneira que embolou esse cabelo que foi retirado do pacote Tá? Eu senti que ele embolou É... assim Eu não posso dizer muito sobre ele É... pedirei até quem tem, quem já usou esse cabelo É no dia a dia Pra colocar aqui nos comentários Mas aparentemente, gente Ele dá pra ver que é um cabelo que vai embolar muito no dia a dia Porque eu fazendo esse coque Ele já embolou bastante Imagina no dia a dia, sabe? E ele tem um pouco... Tipo assim, entre os outros cabelos que eu já coloquei aqui no canal Vocês podem estar dando uma olhadinha E ele, eu senti que ele tem um certo brilho Principalmente, olha essa mecha aqui Tá vendo? Ele tem um brilho a mais, sabe? Ele não tá tão... Tipo assim, os outros cabelos estavam um pouco mais fosco E esse ele tá bem brilhoso, sabe? Bem brilhoso E eu não gosto de cabelo assim, muito brilhoso não Entendeu? Eu sei que orgânico sempre vai ter um brilho a mais Mas eu achei ele assim Em vista dos outros cabelos que eu coloquei Mais brilhoso Achei que ele solta muito fio Embola muito, né? Mas assim Foi um teste eu fazendo um coque Eu não sei pra quem usou no dia a dia Quem lavou Entendeu? Mas assim, aparentemente eu falando sobre ele Tá? Eu fiz esse coque aqui Mas ele é um cabelo bonito, gente Mas assim Não é um cabelo que eu investiria pra mim Não é um cabelo que eu compraria pra mim usar Ou pra fazer uma wig Eu acho que não Primeiro Pelos cachos Não ser um cacho Né? É ondulado É um cabelo que é ondulado Eu não gosto muito de cabelo ondulado assim Tá? E segundo Porque ele tem um brilho a mais Eu não gosto De cabelo assim Que parece assim Muito brilhoso Porque eu gosto De uma coisa que soa mais natural Entendeu? Mas Bonito ele é É um cabelo bonito É... Eu não sei No dia a dia Mas essa é a impressão que eu tive Desse cabelo Fazendo esse coque aqui Tá? Como é um cabelo que eu vi aqui Muitas meninas pediam pra mim fazer uma resinha dele Aqui no canal Então como eu tô fazendo esse cabelo Dessa cliente aqui Dessa minha amiga aqui Eu aproveitei esse coque, né? Eu aproveitei pra poder tá falando pra vocês A impressão que eu tive Fazendo esse coque A impressão que eu tive Totalmente desse cabelo É essa Sabe? Eu não costumo me enganar Tem pessoas que gostam desse cabelo? Sim, tem Mas eu, Carol Assim, achei ele bonito É um cabelo muito bonito Mas não é um cabelo que eu usaria Tá? Esse daqui é o Praiana Como vocês Viu Eu mostrei É o Praiana Cor 1, tá? É uma fibra orgânica E tá falando aqui que é mais popular, né? Então É um cabelo bonito É... Tem uns cachos abertos, né? Que é ondulado, né? Tem umas ondas Tem um brilho que Pra mim me incomodou O brilho dele Não é muito brilhoso Mas é um brilho que me incomodou Tá? Mas tem um toque assim Muito suave Sabe? Ele tem a espessura mesmo De um cabelo É... Como se fosse um cabelo humano mesmo O toque dele é muito gostoso Tá? Mas... São essas as impressões que eu tive Tá, gente? Se alguém mais teve uma outra experiência Com esse cabelo E quiser dividir com a gente aqui no canal Comenta aí no vídeo, tá? Comenta aí embaixo Fala a sua experiência Que você teve com esse cabelo Tá bom? Que é sempre bom a gente trocar a experiência A minha Eu tô falando pra vocês aqui no vídeo Você que já usou ele no dia a dia Pode colocar aqui também Tá? Ó Pra quem gosta do meu conteúdo Se inscreve no canal Ativa o sininho pro YouTube Lembrar E sempre te avisar Quando eu colocar os meus vídeos Tá bom? Fique com Deus Obrigada, meninas E compartilha com a amiguinha